Boa tarde a todo mundo que está assistindo a 6ª Maratona Online da Speedruns Brasil. Sou mexicano e agora vocês irão assistir a run de Metal Slug 2. Primeiramente a gente tem que setar o jogo, obviamente. Eu jogo no Easy por ter uma observação específica. Alguns inimigos tem bem menos vida. Os boss são bem mais rápidos. Por enquanto eu jogo no Easy, mas em outra Maratona a gente aumenta essa dificuldade. Observação, pela categoria eu não posso aumentar para 5 vidas. Eu vou manter com 3, é até mais rápido você ter com 3 vidas. E antes de eu começar o jogo, eu vou só para a via de observação. No PS3 eu tenho que mostrar essa tela aqui para mostrar que eu não estou usando o Turbo. Não estou usando o Rapid Fire. Então agora que está tudo mostrado, o tempo começa quando eu escolher o personagem. Escolhe aí no chat, galera, qual o personagem que eu vou usar. Vocês tem 30 segundos. Quando eu apertar, quando eu falar Start, a gente começa o Time. 1ª É, estou vendo bom a arma aí. Então, 3, 2, 1... começa. Tá, a primeira coisa que eu vou fazer é que vocês vão notar que eu vou pular muito na runa. É mais rápido você ficar pulando do que... Ah, droga, peraí. É mais rápido você ficar pulando do que você ficar andando normalmente. Eu também vou ficar atirando pra tudo quanto é lado, bem mais rápido. Aqui é só ficar matando um pouquinho. Normalmente o cara do Hadouken é mais lento. Ah não, olha só, consegui pegar ele sem perder tempo, melhor nem. Então agora a gente vai ter o carinha aí do Hadouken. Uma coisa que eu fiquei sabendo quando eu tava fazendo run desse jogo, é que tipo, tem uns caras logo depois desse miniboy, né? Que se você começar a atirar e eles começarem a fugir, o cara do Hadouken sai junto. Tá, aqui eu vou pegar o Camelo só pra destruir esse cara mais rápido. O Camelo na verdade é mais lento. Ah, o cara sumiu. Aqui eu vou matando os carinhas. Beleza. Agora a gente vai matar aqui o helicóptero vermelho. Show. E agora a gente vai matar o avião, né? Que pra quem jogou Metal Slug 2, né? O avião é o primeiro boss do Metal Slug 2. Mas como a maioria das pessoas jogou Metal Slug X, o avião na verdade é o miniboy da fase 4. Então a gente mata ele na verdade na fase 4 no Metal Slug X. No Metal Slug 2 que é o original, a fase 4 não tem o miniboy, né? É só o avião. É só o boss final. A gente vai continuar a mesma coisa. É... Agora a gente vai pra fase 2, né? A... Da Spinge. Vou pegar aqui a Shotgun. Três pulinhos. Ah, pá! Eu matei. Três pulinhos. O certo é você dar três pulinhos porque é mais rápido. É a forma mais otimizada de fazer, né? Se eu conseguir fazer bem esse jogo, vocês só vão começar a ver eu morrer a partir da fase 5. 5. 5 e 6 eu vou morrer. Opa! Tem uma caída ali. Vamos continuar essa aqui. Parei ali sem querer na múmia. Dei facada, era pra ter dado tiro. Eu vou trocar aqui a Shotgun pela Frame Trawl. É muito melhor o dano. Principalmente pra essa parte. Nossa, quase que eu virei zumbi ali. Virar zumbi é quase perder a run. Nessa... Nessa categoria. Então vamos lá. Nossa, quase que eu virei zumbi ali também. Beleza. Vocês vão ver que eu vou bem rápido nessa parte. Vou... Vou passar por todas as múmias bem rapidão. Não vou salvar ele. É só ponto. Beleza. Beleza. Show. Vamos continuar essa aqui. Eu vou... Aquela ali não tem. A arma de fogo infelizmente não pega. Eu tenho que tacar a granada. Eu vou fazer uma pequena modificação. Normalmente eu ia manter a Shotgun. Mas dessa vez eu vou... Eu vou... Vou manter a Frame Trawl pro boss. Porque eu tenho a leve impressão que é mais rápido. Aliás, vamos correr. É... Virar zumbi não. É múmia. É porque no 3 é zumbi. Aí eu peguei mania do 3. A Flame Trawl nessa parte é bem rápida pro boss. Acabou. O boss morreu. Eu acho que na verdade essa fase 2 aqui. Na mais que com esse boss bem rapidão. Eu acho que foi mais rápido que pro meu pb. Pra ser mais exato eu peguei o pb hoje de manhã. É... Eu diminui em 10 segundos o meu pb hoje de manhã. Agora a gente vai pra fase 3. Fase 3 é a fase do trem. Essa fase vocês vão ver que é bem legal a utilização dela. Ah... Você apareceu atrás. Já vai ter aparecido na frente. Vocês vão ver que eu nem vou atirar tanto nessa fase. Vocês vão ver que eu vou sair correndo que nem um maluco. Aqui eu vou pegar a metralhadora. Sacar duas granadas. Tchau primeiro tanque. Tchau segundo tanque. Pega as granadas que vão dropar. O segundo tanque vai explodir. E eu vou seguir. Aqui eu vou pegar mais granada. Vai meu amigo. Beleza. Ok. Pulando. E agora a gente vai fazer aqui. Esses caras que não mudaram de 1x2 basicamente. Caraca velho. Não morreu. Ok. Um pouquinho estranho mas tudo bem. Vamos lá. Beleza. Quick kill feita. O primeiro foi um pouquinho lento mas a segunda foi direitinho. Aqui eu vou pegar os carinhas secretos. Esse aqui tem granada. Beleza. Agora gente. Aqui seria o mini boss no Metal Slug X né. Aqui só tem esses carinhas e esses tanques. Como eu vou estar com o avião né. Lembrando que no Metal Slug 2 não tem o tanque nessa parte. É só o avião. Aquele cara quase que me deu uma facada. Aqui eu só fico pulando aqui basicamente. E agora a gente pega o avião e vai direto pro boss. É... O Wizz é mais rápido e eu ainda não consegui fazer uma run decente no Mad. Infelizmente. O Mad tem mais inimigos e o boss tem mais vida. Eu infelizmente ainda não tenho habilidade decente pra jogar no Mad. Eu tô jogando na versão de PS3. Que é um forte da versão de Neo Geo. Aqui é só ficar... Aqui é só ficar... É... Ficar tomar cuidado né. Quando eu perder os mísseis eu vou usar o... Eu vou... Eu usei o... O avião como arma né. Isso dá muito dano em alguns bosses. É muito rápido. Então agora a gente vai pra fase 5. Agora viemos pra uma das músicas mais legais do... Do jogo né. Que é a música da China. É a China? É a China? É a fase 4 é a China né. Fase 4. China é muito legal. Missão 4. Essa fase é bem legal. E é aqui que começa a dificuldade. Se tem algum lugar pra você começar a morrer... Tipo isso. Não era pra ter morrido ali. Mas... Tudo bem. Contanto que eu não estoure os... Montes de vista eles voam. Eu vou ir um pouco safe aqui. Nossa. Eu vou pegar um... Umas bombas secretas que tem aqui embaixo. Obrigado. 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 Eu estou tentando não ficar gordo porque é mais dentro. Eu estou evitando pegar a comida porque é mais dentro. Obrigado. Obrigado. Tá bom, a gente passou o cara. Eu vou pegar a Armorpiercer, né? A Armorpiercer é bem importante pra essa parte. Fechou, eu não tomei mais dano, então a gente tá direitinho pra fazer bomb. É, no PB eu fiquei gordo. Mas de boa. Essa parte você não precisa atirar. É só você sair correndo e dar tchau pra todo mundo. Sai da frente! Você, tipo, tá com danos. E aqui eu vou tentar travar o... Vou tentar travar o navio, né? Eu não quero sair dessa plataforma. Ah, droga. Eu não quero sair dessa plataforma. O navio vai começar a ficar puto e ele vai começar a voltar atrás. Agora eu vou usar a granada dele como... Ou... Bota-a-morte. Matei. Beleza. De boa. Engraçando que, pela vez que eu tô matando o boss, eu tô me preparando pra fazer o split. É... Mania, velho. Missão completa. Bom, missão 4 completa e agora a gente vai pra missão 5. Agora é onde eu começo a morrer. Missão 5. Minha, velho. Nossa. Isso foi por pouco. Duas granadas, destrói qualquer helicóptero nessa dificuldade. Ui! Beleza, peguei os dois helicópteros de novo, bem rápido. Beleza, destruí mais um canhão. Vamos lá! Vamos que vamos. Agora a gente vai começar a ter vários helicópteros e vai ter vários spartos bem chatinhos. A gente vai ter mais uma área aqui de... Espera aí, eu vou esperar aparecer outro helicóptero. Não! Droga, perdi o laser. Bosta! Tá, agora vai ser meio que os védicos que eu perdi o laser. Esse cara aqui você só dá pra matar direito se tiver com laser. Eu tô tentando só não morrer. Beleza, você só precisa matar o primeiro. Agora eu acho que aqui tem... Aqui vem o... É, HPB. Mas de boa. Vamos continuar aí agora. É, fazer o que, né? Vamos continuar aí. Aqui eu mato o treino, né? O primeiro treino é de boa. Beep Stratis. O pior é que o laser é bem mais rápido do que você ficar com pistola. O laser é bem mais fácil. Teoricamente falando, nesse jogo, as Stratis, esse speedrun, torna o jogo mais rápido. Mais fácil. Aqui eu vou pegar a metralhadora. Aqui vai aparecer vários helicópteros. Eu tô tentando destruir o maior número de helicópteros de um. Ah, velho, eu fui pego com as costas. Tá bom. Beleza. Infelizmente eu fui pego com as costas, velho. Mas tudo bem, agora vai aparecer um tanque aqui na outra direção. Ué? Que? Não apareceu outro tanque? Isso nunca aconteceu comigo antes, tá, gente? Eu juro. Não apareceu outro tanque. Então pra mim é melhor ainda. Aqui a parte do trem vai ficar mais rápido. Essa aqui é a versão do PS3. Ele não tem as mesmas edições, não tem as mesmas configurações na versão da Steam. A versão mais... Pelo que eu fiquei sabendo, a versão mais rápida do jogo é a versão da Steam. A versão da Steam, ela... Tem um cara que é da POR, da versão da Steam, que conseguiu completar esse jogo em 14 minutos. Pô, agora eu tô com 20 bombas. O meu PB é... Meu PB é 20... Meu PB é 21. Agora a gente vai pegar o laser aqui e vai pra parte final. Beleza. É, infelizmente como eu morri ali algumas vezes, eu... Tipo, tchau PB. Mas, de boa. Por enquanto, avança direitinho. Tá legal. Eu devo estar fazendo isso aqui... Eu vou chutar que eu devo estar fazendo um... Um 22. Se eu fizer 22 na maratona, tá muito bom. Na verdade, só de não estourar o... Aqui é só ficar... Aqui eu... Aqui eu vou... Aqui eu vou... Tipo, eu dei uma quebrada já na parede. Ok. Esses bichos não são tão difíceis quanto parece. É porque normalmente eles têm muito mais vida. Aqui é de boa. Só esperar os tanques chegarem. Não tomei o dano que normalmente eu tomo ali. Então é bom. Não peguei o outro tanque. Então, de boa. É, cara. Fases 4 e 5 é normal você morrer, cara. Normal. É normal. Qual recorde nesse módulo? No módulo do PS3, o recorde eu acho que é 20. Eu acho. Tá? Mas eu não tenho certeza. No módulo do PS3 eu não tenho certeza qual que é o WF. Esse boss é o mais fácil do jogo de fazer. Sem brincadeira. E chegando num tanque, bomba necessária. Só pra você ficar num cantinho e ficar de dano. Pelo menos nessa dificuldade, né? Nas outras dificuldades você vai ter que tomar uma cuidado. É... E agora a gente vai pra fase final. Vocês vão ver... É... Vocês vão ver que eu já vou começar... Nenhum maluco aqui. Vou esquipar esse comecinho aqui. Vou esquipar esse comecinho aqui de tomar dano. Ai! Beleza. Aqui tem uma bomba. Ah, filho da mãe. O cara jogou a granada direitinho. Tá bom. Aqui a gente tem aqui o nosso amigo do... Do cara que... Do... Do cara que grita. Vamos ver se eu não morro. Aí é sacanagem o jogo. O jogo trolou. O jogo trolou. O jogo trolou. Sacanagem. O jogo trolou ali. Sacanagem. É sensacional, velho. Normalmente eu consigo matar ele sem morrer. Eu jogo as granadas. Spawna direitinho dele. Vai direitinho. Só que dessa vez, infelizmente, eu trollei. Não. Obrigado. Droga. Eu sempre morro aqui. Tem que tomar cuidado. Ah, não. O cara deu a facada no momento certinho. Tá, tem dois creches. Dá pra fazer. Eu vou um pouquinho safe agora no final. Pra ver se eu consigo fazer a Deathstack. O finalzinho ali da... Da parte, né? Tá, vamo lá. Vamo ver se eu consigo fazer isso aqui. Eu só não posso dar Game Over. Nesse jogo você não pode... Na versão do PS3 você não pode aumentar o número de patch que você tem. Pelo menos eu nunca achei essa opção. Não! Esses alienígenas... Beleza. Aqui tem uma... Fight. Eu vou pegar a Fight porque ela dá muito dano. Aqui tem uma granada em cima, aqui vai aparecer outro malandro aqui atrás, agora a gente só vai descontar, é agora são os aliens, mas acabei que troquei sem querer de novo para a machine gun, não tem problema não, a machine gun contra os alienígenas é muito bom, você gasta pouca bala e você mata, vamos lá. E essa coisinha, ahhh que indigível. Puts. 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 Eu vou trocar, aqui, eu vou pegar a shotgun. Beleza. Não só consegui manter a shotgun como eu consegui matar os cara. aqui tem outra shot aqui tem mais pomba beleza aqui ao invés de usar a shot vou tentar usar a pacada beleza a gente tá indo bem, por enquanto tá indo bem esse cara tem uma metralhadora vou tentar manter a shot não, vou pegar a metralhadora vou mais safe um pouquinho beleza beleza eu vou esperar um pouquinho de dar spawn porque aí é mais fácil de matar todo mundo junto vamos ver onde é que vai aparecer agora do outro lado é só esperar os caras aparecerem é bem mais fácil de você de você matar os bichos aqui tem uma metralhadora se não for errado show cara, eu tô com muita bomba pra fase final eu tô com muita bomba beleza vamos pro final agora a gente vai pro boss final o boss final é muito fácil a primeira parte é mais problemática porque você vai estar com pouca arma essas coisas a segunda parte é mais fácil ainda é só você dar um pouco de dano e esperar aparecer o seu tanque aparecendo o seu tanque nessa dificuldade é gg eu tô com 35 granadas eu acho que eu nunca cheguei antes desse boss com tanta granada eu tenho que chamar o Thug porque eu tô virando um verdadeiro Bomberman aqui agora a gente tá com 35 granadas aqui esse boss vai ser bem de boa agora é só eu não fazer besteira ainda mais que eu tô com ainda mais que eu tô com 2 créditos ainda sobrando do jogo se ele tivesse dropado um laser eu ia rir demais se ele tivesse dropado um laser eu ia rir muito porque o laser é a melhor arma que eu poderia querer que ele dropasse eles podem dropar acho que machine gun e acho que pode dropar laser troca eu vou me matar aqui pra ganhar 10 granadas tá é mais rápido ah não ele morreu ah 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 sensacional destrate linda no momento que ele morreu eu morri agora com 10 bombas pra segunda metade do boss sensacional ah 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 muito bom tá agora a segunda parte do boss também não é difícil é literalmente eu só vou eu literalmente não não eu já tava com nada tava com nada quando eu morri ali aí agora é só ficar aqui em cima vou ficar atacando granada esperar que despauna o meu tanque espera quando eu começar a espalhar o meu tanque aqui eu eu pego ele o mais rápido possível e é vou morrer aqui o tanque não tá aparecendo ainda beleza agora a gente pega o tanque vem aqui em cima matou o nosso amiguinho ali beleza agora é só ficar aqui não ó como como se eu falar daqui a pouco já vai rolar o time então já fica preparado ah porcaria beleza ó o timing é peraí fica preparado aí que o timer quando ele joga mais que explodir acabou o timing 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 acabou GG muito tarde já acabou acabou foi uma run boa eu consegui controlar boa parte da run então foi legal é alguém pode me falar qual que foi o tempo por favor foi uma boa run eu acho caraca eu consegui fazer uma run boa eu não achei eu tô um pouco nervoso 22,48 ah tá bom não foi o 21 mas é um tempozinho legal pra maratona tempozinho legal meu pb agora é 21,30 meu pb agora é 21,30 se eu não tô errado e isso foi metal slug 2 recomendo agora quem quiser jogar metal slug eu recomendo vocês pegarem a versão da steam eu só não joguei metal slug na steam porque eu literalmente não tenho metal slug na steam eu não comprei ainda e como eu já tinha no ps3 eu aproveitei né é um jogo muito divertido de fazer run é um jogo muito divertido de você melhorar o seu tempo recomendo a todos vocês de novo aqui ao mexicano uma boa tarde e um bom evento pra todos vocês adeus